Queridos, a Pai do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Hoje iremos estudar a lição 11, que tem como título, Sendo cautelosos nas opiniões. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. O textuário diz, Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 36. A verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 6, que nós não iremos ler, mas iremos comentar ao longo da nossa lição. A palavra-chave é cautela. Hoje iremos ver como Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. Lembrando que o juízo pertence a Deus. Ele é quem conhece os corações. E nós, como seres imperfeitos, dependemos do Espírito Santo ter em nós também misericórdia para fazer alguma avaliação. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele fica disponível no final do vídeo. Seja para fazer um resumo da lição, recordar a lição, ou mesmo para ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim você o desejar. Iremos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, não devemos julgar o outro. Um é um, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é formada por pessoas, falhas e imperfeitas. E Jesus exige de nós, seres imperfeitos, que sejamos éticos e misericordiosos nos nossos relacionamentos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 36, diz, Se depois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, Jesus ensina no seu sermão do morte, dizendo, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Observe, o perdão aqui tem como base a misericórdia. E nós devemos perdoar o próximo para obter o perdão de Deus. O perdão de Deus em nossa vida é proporcional à nossa capacidade de perdoar também o próximo. Seres éticos e misericordiosos. A misericórdia tem que ser o padrão, a base para o nosso julgamento. Desta forma, o Sermão do Monte, ele é o código de ética dos súditos do reino de Deus. Como discípulos de Cristo, temos que ter como base a ética do reino. Sobre ética e moral, nós gravamos um vídeo, e deixamos aqui também na descrição, tanto embaixo do vídeo como no card aqui em cima, sobre ética e moral, que nós gravamos da lição 3. Desta forma, o código de ética nos ensina, a base da ética do reino de Deus, nos ensina a agir diante de situações erradas, tendo como base a palavra de Deus. O número 2, ninguém deve ser julgado? O comentarista coloca uma interrogação neste segundo ponto para mostrar que Jesus também alertou os seus discípulos em relação ao julgamento, ou mesmo aos cães e porcos, como diz aqui no versículo 6 da leitura bíblica em classe, Mateus 7, 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Cães e porcos aqui é uma figura de linguagem, ou são figuras de linguagem, para com os hipócritas, no verso 5 que Jesus alerta. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, quando ele fala da oração para os seus ouvintes, para os seus discípulos, no Sermão do Monte, ele diz, E quando orares, não sejais como os hipócritas. Observe, como os hipócritas, é um alerta do Senhor. Até mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, ele ensina àquela igreja que devemos também fazer avaliação, julgamento dos que estão de fora, bem como os que estão de dentro da igreja. Assim, o julgamento não deve ser desprezado, de forma alguma. Veja que em Mateus capítulo 7, versículo 15, no mesmo contexto que Jesus diz, não julgueis para que não sejam julgados, ele alerta, Observe, fruto aqui é comportamento. Devemos avaliar certos tipos de conduta e saber se é ou não, de acordo com a época do reino, com os princípios da palavra. Isso é uma forma de julgamento. Em Lucas capítulo 7, versículo 43, Aqui nesse contexto, Jesus estava na casa de Simão, onde uma pecadora ungiu o Senhor, ungiu os pés do Senhor. E Simão faz um juízo de valor a respeito de Jesus, dizendo, Se este for a profeta, saberia qual era a mulher que ele tocou. E Jesus conta uma pequena parábola, dizendo para Simão, Um certo credor tinha dois devedores, a um devia quinhentos e o outro devia cinquenta. E ambos, não tendo com o que pagar, lhe perdoou. Aí ele diz para Simão, Qual dos dois lhe parece que mais amou? E Simão respondendo diz, Creio que é aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus responde para Simão, Julgaste bem. Observe, julgaste bem. Nós devemos fazer certos tipos de juízo, não a pessoa em si, mas as suas atitudes e certos tipos de comportamento. O julgamento não deve ser desprezado. Lembrando que a base do nosso juízo de valor, tem que ser a misericórdia, a base da ética do reino de Deus. O julgamento não deve ser desprezado. O número 3, O julgamento defendido por Jesus. A expressão no versículo 1º, não julguês, vem do grego, e significa decidir, escolher. Desta forma, Jesus ensina a nós fazermos julgamento com base nas suas instruções do Sermão do Monte, não deve ser com base na aparência, porque somente Deus conhece a essência do coração. O próprio Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus com base na aparência. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 30, os escribas e fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, Por que comeis com publicanos e pecadores? Observe, Jesus foi julgado com base na aparência. O nosso juízo de valor, que temos que fazer de atitudes certas ou erradas, deve ser com base na palavra de Deus. Em João capítulo 7, versículo 24, Jesus diz, Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. A reta justiça de Deus é a sua palavra. O Sermão do Monte é o nosso código de ética, e nós devemos julgar segundo os princípios da palavra de Deus, o código de ética do reino, tendo como fundamento a misericórdia. Segundo ponto, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Número 1, cuidado com o juízo exagerado com os outros. Nós devemos tomar cuidado com os juízos impensados e infundados. Foi o caso de Davi, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 7. Nós não iremos ler, mas conta a mensagem, através de parábola, que o profeta Natan foi entregar a Davi, mandado pelo próprio Deus, para descobrir o seu pecado, de homicídio e de adultério. Nesta parte, Davi, no versículo 5, ele pronuncia a própria sentença, dizendo, digno de morte é o homem que fez isso. Observe. Como exemplo de Davi, nós aprendemos uma coisa, que não devemos observar, primeiramente, a falha nos outros, mas, nas nossas falhas. Observe o que o Senhor Jesus diz, em Mateus capítulo 7, versículo 3, que está na leitura bíblica em classe. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? A metáfora, ou as metáforas do argueiro e da trave, é para mostrar que existe diferença em avaliação. Primeiro, devemos avaliar os nossos próprios erros, para podermos avaliar os erros dos outros. Não somos melhores do que ninguém. Temos as mesmas falhas, somos pessoas imperfeitas. Falha nos outros, e as nossas falhas. Um confronto das duas situações. Devemos primeiro olhar para nossas falhas, para fazer um juízo de valor das falhas de alguém. O número 2, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Existem consequências para o espírito de crítica, de pessoas que agem dessa forma. Em tudo critica. É o caso dos escribas e fariseus. Em Mateus capítulo 7, versículo 2, Jesus diz, Porque com o juízo com que julgar de serem julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vosão de medir a vós. Com o mesmo padrão ou mesmo juízo com que julgamos, iremos ser julgados. É o que Jesus fala. Em João capítulo 8, versículo 7, o comentarista faz a citação desse texto, dizendo, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Foi o caso de Jesus com a mulher apanhada no próprio ato adulterano. Os escribas e fariseus, eles eram mestres em criticar as pessoas. Em Lucas capítulo 18, versículo 9, mostra o espírito de crítica que os fariseus, eles tinham em relação às outras pessoas. Jesus conta uma parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O espírito de crítica dos religiosos da época de Jesus era de tal ponto que eles desprezavam as pessoas. Devemos tomar cuidado. O próprio Paulo orienta quando instrui a respeito da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, dizendo para examinar-se o homem a si mesmo e assim comer deste pão e beber deste cálice. Um exame próprio. Devemos tomar cuidado. As inconsistências ou há consequências no espírito de crítica. Tomar cuidado. Fazer um exame próprio. Uma autoavaliação. O número 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Outra pergunta que o comentarista faz. Primeiro, ter consciência de nossas próprias falhas. Como pessoas falhas, nós devemos julgar os outros com base no amor. foi este o padrão com que Deus nos tratou. Em João, capítulo 3, versículo 16, é um texto bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Observe. Deu o seu filho porque ele amou o mundo. Ele trouxe para a humanidade ou mandou, enviou o seu filho para a humanidade para morrer por os nossos pecados. Em Romanos, capítulo 13, versículo 10, o comentarista ele também faz a citação desse texto dizendo, o amor não faz mal ao próximo. Observe, temos que ter o amor como base para os nossos juízos de valores. Segundo, nós somos alcançados pela graça de Deus e é por essa graça, pelo favor e merecido que devemos tratar as outras pessoas também. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Observe, a salvação não vem de obra, vem pela graça de Deus mediante a fé e é com base nessa graça, no favor e merecido que nós devemos tratar os outros e ter como base o nosso julgamento. Ao invés de julgar, nós devemos orar pelas pessoas, louvado seja Deus. O ponto 3, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? O número 1, Deus é severo? Essa interrogação que o comentarista faz está baseada em Romanos, capítulo 11, versículo 22, onde Paulo traz essas duas palavras, bondade e severidade. A bondade de Deus é revelada mediante a salvação em Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz Paulo na sua carta, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. A bondade de Deus é sobre aqueles que aceitam essa salvação em Cristo Jesus e que se arrependem dos seus pecados e os abandonam. A severidade de Deus, por outro lado, são para aqueles que pecam e continuam a pecar e não se arrependem. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O número 2, como Deus nos julga? Nós devemos ter consciência que Deus ele é justo e a sua justiça é com base nas suas leis. O salmista no Salmo 7, versículo 11, diz, Deus é um juiz justo. Deus, ele estabeleceu suas leis. Uma vez que a lei de Deus é quebrada, há consequências em relação a isso. com base na sua justiça. Nós, dessa forma, não devemos julgar segundo a aparência. Aqui há um confronto entre a aparência e a essência. A essência, o interior da pessoa, as suas intenções, só Deus ele é quem conhece. Não devemos julgar na aparência, mas Deus, ele conhece a essência dos corações. Quem peca, quebrando as suas leis, tem a sua justa retribuição. Bem como aqueles que obedecem a lei ou as leis de Deus, também tem as suas recompensas. Deus, ele é um juiz justo. O número 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Observe que nós comentamos anteriormente que Deus, ele conhecia o coração de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Mas quando ele pecou, ele, quando pronunciou a própria sentença diante daquela profecia ou parábola do profeta Natan, ele reconheceu o seu erro. O Salmo 51, versículo 10, Davi, ele escreve quando ele sente o seu erro, o seu pecado para pedir perdão a Deus. Ele diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenem com o Espírito Voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Observe que Davi, ele se arrependeu e o que mais doía Davi era perder a presença de Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, segundo o coração de Deus, ou melhor, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia os seus erros. Nós devemos também da mesma forma reconhecer que Deus, a sua severidade é para aqueles que pecam e a bondade de Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados entrega a sua vida a Cristo e abandonam os seus erros. Severidade e bondade de Deus tanto para os que pecam como para aqueles que se arrependem. Romanos capítulo 11 versículo 22 louvado seja Deus. Queridos, nós aprendemos nessa lição que não devemos fazer juízo precipitado. Temos que julgar certas atitudes com base na palavra de Deus para saber se é ou não de acordo com a ética do reino. Devemos ter também a misericórdia como base do nosso julgamento que possamos colocar em prática esta lição sabendo que o Senhor quando transforma a nossa vida temos o Espírito Santo para nos ajudar transformando o nosso ser a cada dia. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.